Menino Gato e o Largaticho fizeram uma casa na árvore e as corujitas entraram lá e prenderam eles. O que será que vai acontecer? Fica até o final do vídeo pra você descobrir. Opa pessoal, vi doate aqui no comecinho do vídeo pra te dar um aviso. Eu agora vou começar a fazer live todo dia numa plataforma que tá aqui na descrição do vídeo, o grupo do WhatsApp. Clica aí, entra aí, que lá naquele grupo eu vou passar todas as regras pra você participar porque as lives vão ser premiadas. Isso mesmo, você vai ganhar dinheiro assistindo a live. Então fica ligado e já entra no grupo aí do WhatsApp e fica esperando todas as informações, horário, regras e tudo mais. Te espero lá, hein. Olha o Largaticho, ei, 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 o que você tá fazendo aí, ô fio? Ô, acorda, o que você tá fazendo, Largato? Peraí, uma piscininha, o Largato agora tem um patinho pra você cuidar. Ah, você é mesmo, cara, você é meu patinho no videogame. Peraí, o gato comeu tua língua, Largato? Eita, o que que é isso? Para, fio. Ah, tá, achei que você tinha jogado. Joga não, viu? Ô, deixa eu te explicar uma coisa. O gato comeu tua língua? Galera do céu, comenta muito aí pro gato devolver a língua do Largato. Ei, Corujita. Cheguei. E aí, eu trouxe a minha irmã gêmea, galera. Ô, Corujita, deixa eu te falar uma coisa. O gato comeu a língua do Largato. Ah, foi você que comeu, então? Peraí, o gato só... Ah, você comeu a língua do Largatício. Peraí, eu sou o gato, galera. Agora que eu percebi que eu sou o gato, velho. Ai, não, 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 eu não comi, não. Como que você fez isso? Como que você conseguiu? Você arrancou com uma faca ou você cortou com suas garras? Não, Corujita, não fui eu, não. Eu falei errado, deve ter sido outro gato. Será que foi seu irmão gêmeo igual a minha irmã gêmea, Corujita? É, pode ser. Eu acho que sim. Bom, galera, eu tenho uma ideia hoje. Eu vou fazer uma casa na árvore. Ah, gato morando na árvore? É, pra mim não... Essa ajuda não faz sentido. É, pra mim não depender mais dos humanos, né? Eu vou ter uma casa na árvore. Então, quando o humano me expulsar, falar... Sai, Totó! Aí eu vou e durmo na casa da árvore. Bom, pelo menos você tem humanos que cuidam de você. Agora, Largaticha. Largaticha e também, quem tem uma coruja em casa... Ninguém, então a gente nunca ia cuidar. Pera aí, Largaticha sim. E meu pai tinha uma Largaticha que ele cuidava, parecia filho dele. Ah, sério? Já foi cuidando de Largaticha? Sim, 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 sim. Agora, coruja eu já nunca vi. Nem eu, ninguém gosta de coruja. Mas eu acho que alguém, com certeza, tem uma coruja em casa. Eu duvido. Bom, eu espero que alguém tenha. Bom, eu só sei que o meu amigo, ele tá sem conseguir comunicação com a gente hoje. Ah, ele me deixou aqui! Ei, eu não gosto muito de toca, não! Ô, Largaticha, me dá umas coisas pra fazer a casa na árvore, então. Socorro! Ufa, consegui! Me dá machado, me dá madeira também, né? Pra conseguir fazer escadas, né? É machado, escadas, madeira. Ah, deixa eu ver o que mais. Uma tesoura. Tesoura, tesoura é importante. Chega de madeira, viu? Bom, eu acho que seria legal a gente fazer também na casa da árvore. Colocar uma TV, um sofá, uma cama. Você vai querer essas coisas? É, essas coisas aí você vai fazendo, né, gente? Porque também não é só eu, né? Bom, vem cá agora, vamos escolher a melhor árvore. Comenta aí, galera, qual é a melhor árvore. Eu acho que essa daqui é a mais bonita. Ah, essa daí é a minha favorita. Ela é muito grandona e ela é de carvalho. Ela é tão bonita, eu adorei essa. É mesmo. Então vamos colocar uma craft table bem aqui embaixo. Ah, ela é dupla. Ela tá junto com uma acássia, não é essa daí? A chama acássia? Essa da... Essa aqui, ó, do ladinho dela? Quem é de carvalho? Eu não sei muito, né, o nome dessa árvore. Eu acho que ela se chama acássia. Olha só, o que você tá fazendo aqui, Largaticho? O quê? Eu acho que o Largaticho tá virando um mago. Ó, Largaticho. Largaticho, começa a virar do bem aí, por favor, cara. Eu acho que ele vai fazer magia pra sua casa da árvore ficar pronta rapidinho. É, só se for. Aí sim, aí sim, Largaticho. Aí vai ser top, Largatinho. Bom, eu encontrei aqui aonde vai ser a minha casa da árvore, não é mesmo? Pode ser, então. Faz assim, você vai quebrando as madeiras e eu vou pegar e vou quebrando as folhas. Na verdade, eu vou usar aqui a tesoura pra ir cortando as folhas. Tá bom, então. Então pode ser. Vai, ó, vamos começar. Então aqui vai ser aonde a gente vai deixar. Só que a gente vai ter que deixar. Vamos lá, então, que eu vou arrumar esse chão aqui. Esse chão tem que ficar bem bonito, então eu pensei em colocar essa madeira aqui. Ah, mas isso aqui aí, você não acha que vai acabar todas as folhas vão ser cortadas se você fizer isso? Não, porque a gente vai deixar o tronco principal aqui no meio. Ah, então tá bom. Então eu vou tirando todas essas folhas feias, horrorosas. Eu acho que dá pra fazer um... como é que fala? Como é que fala? Uma casa na árvore de dois andares. O quê? Você quer fazer uma casa na árvore de dois andares? Eu acho que com essa árvore aqui dá pra fazer tranquilo. Bom, eu também acho, mas eu acho que não tem necessidade, porque é só eu que vou morar aqui, né? Será? E se eu quiser vir morar com você? Não, corujita. Não, 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 não. Não cabe duas corujas aqui, não. Não, cabe sim, eu tenho certeza. Eu acho que cabe eu e a minha coruja gêmea. Pera aí, eu acho que eu tô escutando o Largato. Largato! Eu acho que ele não tá aqui, não. Mas eu tô ouvindo ele também. É, eu também tô. Eu acho que ele tá... Olha lá, ele tá ali. Ele tá comendo a madeira da árvore, certo? Vamos arrumar o chão dessa casa aqui. Vamos lá, corujita. Bom, você vai arrumando o chão. Você quer que eu vou fazer outra coisa? Tudo bem, você pode ir tirando as árvores e já levantando as paredes. Mas parede com o quê? Com folha mesmo? Bom, eu acho que a parede vai precisar ser de algum jeito, não é mesmo? Ai, com folha, essa ela tá bem bonita, olha. Você não achou? Hum, tudo bem. Eu acho que pode ser. Mas deixa eu te falar. Fala. Eu acho que a gente vai ter que colocar umas árvores na lateral aqui pra conseguir segurar essas folhas. Ah, é verdade, é verdade. Eu posso colocar então? Ó, assim ó, dessa forma. Aí ó, dessa forma a gente consegue ter uma segurança um pouco maior pra nossa casa na árvore não cair, né? Tá, eu vou colocar assim então, bem do ladinho. Eu vou colocar bem do ladinho uma da outra e aí eles vão juntar e aí vai ficar bem forte a nossa árvore. Tá, beleza então. Fechou? Então vamos lá então. Vamos colocar as coisas aqui pra ver se a gente consegue fazer uma casa na árvore poderosa e bem segura. Agora, aqui ó, peraí, deixa eu colocar mais um tronco de árvore aqui pra árvore não cair. Eu tenho certeza que isso vai acabar dando ruim, viu? É, não, não, não. Não pode pensar negativo não. Ai, eu não sei não, mas eu tô achando que não vai segurar por muito tempo isso. Ah, bom, eu também acho, mas a gente vai ter que testar, né? Tá, eu vou colocar aqui o tronco. Olha, faz o tronco chegar até lá em cima pra conseguir segurar ali ó, também. Tá, beleza então. Olha só, assim já tá legal. E aí, galera de casa, já tão começando a gostar da nossa casa na árvore? Essa casa na árvore vai ficar chique demais, galera. Ela tá ficando muito da hora. Bom, já tão quase terminando aqui, só falta esse outro lado e aí já era. Pronto, calma aí, menino gato. O gato que vive em árvore, eu nunca vi uma coisa até. É, eu vou virar, sabe o quê? O quê? Tatu. Você vai poder comer maçã de graça porque vai ter muita maçã pra você. Mas eu não gosto, eu gosto de peixe. Bom, então você pode... Ei, tão colocando água aqui, menino gato. Eu gosto de peixe e também gosto de largato. Bom, eu acho que foi o largato que colocou água aqui, viu, menino gato? É, claro que é. Olha só, ele tá com o balde de água bem ali em cima. Seu salafrário de um gato... Ô, largato. Olha só, ele tá querendo estragar a casa na árvore. Bom, eu já terminei aqui a minha parte, ela ficou bem bonita. Tá, beleza. Olha só, eu já tô terminando de cobrir aqui as outras coisas pra não ficar muito só na casa da árvore. Agora a gente pode colocar outras coisas, né? Talvez uma televisão e tudo mais. Ô, largato, vem aqui. Agora a gente vai fazer a estreia na casa, beleza? Beleza, eu quero saber, vai ficar muito bonita. Eu só acho que você vai ter que guardar umas folhas assim, menino gato, porque talvez, de repente, ela pode começar a desmoronar e você pode colocar as folhas, tá bom? Ah, o largato perdeu a língua mesmo, olha que jeito que ele tá conversando comigo. Ele mandou um mui aqui. Bom, o que importa é que agora vocês dois vão ficar aí e eu vou descer, tá bom? Tá, beleza. E aí, largato, manda uma televisão, sofás e tudo mais. Tudo que tem dentro de uma casa. É, vai. Vai, manda tudo aí que eu vou colocar tudo dentro dessa casa, pra essa casa ficar chique. Belecasar. Tá, tá, tudo bem. Vai, 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 vai. Pronto. Corujita? O quê? Você tá me ouvindo? Eu tô, eu tô aqui embaixo. Oi. Você prendeu a entrada da casa, por quê? Ah, vocês vão ver já já. Vem, Corujita Gêmea, a gente vai ter que fazer umas coisinhas. Corujita Gêmea. Oxi, quem que é Corujita Gêmea? É a minha Corujita. Eu vou fazer uma coisa que vocês vão ver que vai ficar muito legal. Calma aí que eu já tô chegando. Olha só. Tá bom, largato. Tá bom, tá bom, tá bom de coisa. Pelo amor de Deus, eu vou precisar fazer um super pulo, como se fosse um super voo, pra mim chegar ali em cima. Eba, consegui. Uhul. Pronto. Agora é só eu fazer assim, aqui. E, ó. Cadê a casa na árvore? Não é essa daqui? Tá, beleza. Pronto, a nossa casa tá pronta, Corujita. Eu já tô chegando. E eu já vou... Achei. É bem aqui. Calma. O que você tá fazendo? Por que você prendeu a entrada da casa? Olha só, a casa tá bem confortável agora. É porque agora eu tô chegando. Vem. Vem aqui, largaticho. Não é essa casa? O largaticho fez uma casa extra. Então eu vou ter que usar meu super poder de Corujita pra chegar até o menino gato. E... Cheguei. Você prendeu o largaticho em outro lugar? Ele tá em uma outra casa na árvore junto com a minha gêmea. Largaticho. E eu tô aqui com você. Tenta vir aqui porque ela tá me prendendo e me beijando, largaticho. Eu vou lá pegar o largaticho agora e vou trazer ele pra cá. Porque aí vai ficar você e ele e vocês dois presos aqui. E aí já era. Ai, não, 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 não. Socorro.